Dizer que um governo, só em termos de introdução, um governo que repete muitas vezes, incluindo o seu programa de governo, que tem uma posição em relação à educação que é uma posição favorável e de defesa da escola pública, mas que simultaneamente e até no mesmo programa faz coabitar a defesa da escola pública com a transformação em fundações de direito privado das instituições públicas e assim superior, é um governo que não está a falar de verdade ou, pelo menos, então, tem aqui uma incoerência muito grande e que se tem de resolver, porque, na verdade, aquilo a que temos assistido é que o atual Ministro da Educação é, de facto, um dos grandes impulsionadores dessa transformação das instituições em fundações e foi ele que, e é ele que, em alguns casos, reconhecido, tem procurado que as próprias instituições, ou seja, os politécnicos, como aconteceu em relação à Leiria ou em relação ao Porto ou outros, bem como as universidades, se dêem esse passo que, em nossa opinião, é um passo que vai no sentido da sua privatização. A FEMPROF, na convocatória que fez desta conferência de imprensa, formulou um conjunto de perguntas, que, mesmo quando pode parecer que o caminho é aquele ou que a solução é aquela, não resolve problemas e, pelo contrário, criará outros e, o principal de todos, é pôr em causa o próprio caráter público do ensino superior público. A FEMPROF, na convocatória que fez desta conferência de imprensa, formulou um conjunto de perguntas às quais procuraremos agora aqui responder. Não apenas dizendo no plano mais genérico qual é a nossa opinião e numa primeira síntese sobre o ensino superior transformado, as instituições transformadas em fundações, porque será, digamos, a tónica de todo o discurso que nós temos tido sobre a matéria, como depois também procurando responder às questões que aí estão, porque são elas que, afinal de contas, irão também permitir esclarecer e até compreender por que razão é que nós nos opomos tanto, ou pelo menos, a nossa posição tem sido tão negativa relativamente a esta matéria. Dizer que, para além da conferência de imprensa, evidentemente que já tomamos posições em reuniões públicas, em comunicados, em reuniões com o Ministério da Educação, neste caso, que já não é o Ministério da Educação, foi o anterior, com o Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, e também já levámos estas posições aos grupos parlamentares, em reuniões que realizámos recentemente no âmbito da discussão sobre o Orçamento do Estado para 2017. E assim sendo, feitas as apresentações e a dita ao clipe, passo então a palavra a uma testemunha-se, porque as duas razões principais, por as quais a SEMPROF desde sempre é contra a transformação de gestões de ensino superior público em fundações com o regime de direito privado. Há duas razões principais para isto. Uma, a respeito à questão da perda da autonomia estratégica que esta solução envolve, porque passam a ser dominadas e as soluções passam a ser geridas na cúpula por um conselho de curadores, todos externos à instituição, curadores esses que não respondem perante ninguém e que passam naturalmente a poder orientar os estilos da instituição com, eventualmente, em risco o interesse público das suas atividades, que é o interesse que está protegido, naturalmente, que está inscrito na Constituição da República. A segunda razão é a desregulação que este ingresso e, assim, no regime privado, traz atos às relações laborais. E isto permite, já está permitido, a criação de carreiras próprias no domínio privado, ao abrigo do Código de Trabalho, com, naturalmente, os inerentes problemas do aumento da precariedade, de pôr em causa as condições indispensáveis ao exercício da liberdade académica, da liberdade de expressão, as questões relacionadas com as cargas leitinhas, que passam a ser estabelecidas nos contratos a liberdade de trabalho, onde, eventualmente, em risco as condições para o exercício das outras funções inerentes ao ensino superior, como seja a investigação, digamos, a divulgação do conhecimento, a ligação com o exterior, a gestão. Portanto, estas duas razões chegam para, nós entendemos, que se trata de um regime que não deve ser adotado pelas instituições de ensino superior e, em vez disso, seria muito mais positivo que as instituições de ensino superior se juntassem para reclamarem as condições para um aumento da sua autonomia no âmbito do regime público. É aí que está a solução para as dificuldades cotidianas que têm relativamente às várias espécies burocráticas que têm sido impostas, designadamente, pelo Ministério das Finanças. Há um caminho que tem sido feito neste sentido. Hoje, com este governo, está mais facilitado à gestão das instituições, ainda há caminho a recorrer, nós, professor de prof, entendemos que esse caminho deve ser reforçado, no sentido de retirar a atratividade a estas fundações, deixando que, isto é, fazer com que seja nítido que quem queira passar ao regime fundacional o faz com razões ideológicas, porque pretende a privatização, começando para as relações laborais e, eventualmente, acabando nas próprias instituições. Portanto, a razão que tem sido apresentada pelos reitores, pelos presidentes e os politexos para crerem este regime privado, tem sido sempre a dizer, ah, isto é uma atitude pragmática, porque existem dificuldades de gestão que só são ultrapassáveis por este regime. Ora, isto começa a não ser verdade e é preciso que, rapidamente, deixe ser totalmente verdade. Para isso, é importante que o governo perceba que isto deve ser feito e, quanto mais pressa, melhor. E essa decisão também depende, naturalmente, daquilo que será a posição do Conselho de Leitores, do Conselho de Leitores e do Instituto de Politério, dos, das academias, naturalmente, que devem, naturalmente, defender as instituições e assumir o interesse. Em 2007, portanto, criou-se na sequência de uma avaliação que foi pedida à OCDE para se fazer aqui ao sistema. Chegaram à conclusão que havia, de facto, problemas burocráticos, e que era preciso libertar as instituições desses problemas burocráticos, mas, curiosamente, o governo, em vez de assumir a coragem política de atribuir as condições de autonomia indispensáveis ao funcionamento das instituições, mantêvamos a coragem pública. Foi que fizeram esta fuga para a frente, digamos assim, nós classificamos que é para trás, não é? Que é a de adiscar que as missões públicas venham a ser concretizadas, a deslocação das relações de trabalho e, em última alta, privatização das próprias instituições. Como sabem, as propinas, que hoje são pagas por estudantes, cobrem cerca de 30% do orçamento, que é o orçamento, digamos, disponível pelas instituições para fazerem despesas. Portanto, bastaria, sensibilmente, aumentar as propinas para três vezes mais, não é? Para depois se poder privatizar totalmente as instituições. Portanto, isto é algo que, evidentemente, não aceitamos. Somos, desde logo, contra a existência de propinas e, quanto mais, ainda a sua tribulicação, não é? Mas é algo que, a que, naturalmente, não estamos imunos que possa vir o dia a acontecer. As consequências, já aqui, acabei aqui, mesmo embora, de dias que foi em cima da mesa, aquelas que já estão a ocorrer na Universidade do Porto e aquelas que poderão vir a ocorrer, enfim, a mais ou menos curto ou médio prazo. A estratégia é, naturalmente, a de reforçar a autonomia das instituições do regime público, no sentido de dar as condições melhores possíveis para exercer as suas missões, cumprirem as suas missões de interesse social. E, portanto, no que respeita aos trabalhadores, a perspectiva da deslocação do trabalho, das relações laborais, em instituições de topo da administração pública e da sociedade como são as universidades e os institutos politécnicos, é brincar com fogo na medida em que pode vir a fazer com que deixem de estar nas melhores condições para cumprir aquilo. As missões foram confiadas pela sociedade.